Música Convite pra você aí de casa acompanhar uma entrevista super bacana que eu fiz com o Will Tarr, ele que é representante da empresa Vidrobox, uma empresa super conceituada, tradicional e consolidada aqui em Três Lagoas e parceiraça aqui do Grupo RCN. Eu bati um papo com ele e a entrevista completa você vai acompanhar agora. Muita satisfação com o enorme prazer que eu recebo aqui em casa hoje o Will Tarr Justino, ele que é vendedor da empresa Vidrobox, uma loja que eu tenho certeza que você aí de casa conhece, já passou por perto, já ouviu falar ou até mesmo, já até recebeu algum tipo de serviço de lá, porque é referência aqui em Três Lagoas, não é mesmo? Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui em casa, Will Tarr. Boa tarde, Tati, prazer é todo nosso. Bom, vamos falar de um negócio que você tem completo domínio, que é a Vidrobox, que são os serviços, que são os produtos, né? Tem alguns assuntos aqui específicos pra gente conversar e eu quero começar com relação esquadrias de alumínio. O que são esquadrias de alumínio e por que a Vidrobox é tão referência nesse assunto? Esquadrias de alumínio, ela é um diferencial em questão de vidros temperados. Se você pegar com base, esquadrias de alumínio, ela te apresenta um designer maior, uma robustez maior e ela representa toda a parte de infraestrutura que ela nos traz, em questão de qualidade, em questão de durabilidade. A esquadria, ela tem esses diferenciais todos. Então, ela apresenta uma qualidade superior em questão de vidros temperados. E em quais situações, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, eu poderia lançar a mão das esquadrias de alumínio? Qualquer ambiente, desde o ambiente de sala, área gourmet, que hoje é uma área mais requisitada no momento, seria as áreas gourmet. Mas em qualquer ambiente você pode estar colocando ela na sua casa. Jardim de inverno, closet. Jardim de inverno, closet, quarto, área de serviço, área externa. Ela é um diferencial justamente pra áreas externas, porque a qualidade dela, a durabilidade que ela representa em questão de sol, chuva, ela não tem essa fraqueza em questão de chuva ou sol. E de certa forma, dá um certo luxo pra minha casa? Ela dá total luxo em questão de estética. Ela valoriza, na verdade, ela valoriza o seu imóvel. Ah, o que é muito bom, o que é muito bom, né? E assim, hoje em dia você citou que as áreas gourmet são as queridinhas do momento. De fato, você observa que aqui em Três Lagoas, os consumidores estão assim, valorizando mais a área gourmet, querendo colocar esse espaço mais em voga dentro de casa, e daí esse espaço com as esquadrias de alumínio podem ficar melhores, mais bonitas? Sim, hoje até então, as áreas gourmet, o pessoal costuma não colocar mais parede de alvenaria. Hoje a esquadria veio pra substituí-la em certos momentos, em certas opções. Então o pessoal deixa a área aberta, nós entramos com essa linha e fechamos toda a sua área gourmet, pra então você também ter a possibilidade de climatizar ela com ar-condicionado. Pois é, porque aqui em Três Lagoas... Isso. Quando você quiser mais um ar fresco, em questão de que não quer mais o ambiente fechado, você tem total autonomia de estar abrindo ela, tanto de 2 metros, 1 metro, 10 metros, nós projetamos ela conforme o projeto do arquiteto ou engenheiro. Ah, e você tocou num assunto muito interessante, arquiteto ou engenheiro. Vamos supor, Wilthar, que lá na minha casa está pronta, já mora ali na minha casa há mais de anos, e eu gostaria muito de dar uma reforma ali na minha área gourmet. Tornar aquele espaço mais aconchegante, mais luxuoso, mas eu não estou afim de gastar com arquiteto. E aí? Eu tenho a ideia, eu tenho o desejo, a Vidrobox me ajuda? A Vidrobox te ajuda até um certo ponto. Nós pegamos a sua ideia, o teu desenho em si, nós trazemos ela para dentro da nossa empresa, mostramos para o nosso projetista, que hoje na parte seria o André. Mostramos para ele total possibilidade de fazer a melhor peça e adequado para o seu ambiente. Nós mostramos ela para você, se você gostar, nós colocamos ela em prática. E aí a gente vai trocando figurinha, você vai mostrando, a gente vai conversando. A gente mostrou todas as linhas, desde a linha da Suprema, que é intermediária, nós trabalhamos com a linha Gold, nós trabalhamos com a linha Cromer, e hoje também nós trabalhamos com a linha da Tchouco, que é uma linha alemã, né? Ela é a que nós colocamos, nós tivemos uma oportunidade de estar trabalhando aqui na cidade de Três Lagoas. Mas o maior foco nosso é referente à linha Croma e à linha Gold, que é o nosso forte, como se chama o nosso carro forte. E vocês atendem a todos os tipos de público ou é um padrão específico? Não, nós atendemos todos, todos os tipos de público, desde o menor até o maior. Então, desde uma casa, minha casa, minha vida, até uma casa de alto padrão. Até então, inclusive, nós atendemos, hoje nós estamos atendendo o direito, nós atendemos vários outros prédios, assim também nós atendemos casa dentro de condomínios e até então fora de condomínios. O Hiltar, a gente está focando aqui, falando sobre os serviços de esquadrias de alumínio, mas há outros serviços, produtos oferecidos na Vidrobox, né? Quais são eles? Sim, vidro temperado, trabalhamos com persiana, divisoras navais e forro PVC. E também, quadro, caso alguém queira. Eu não posso deixar de perguntar, os diferenciais da Vidrobox, quais são eles? O diferenciais da Vidrobox é seguir todas as normas específicas e também em questão de componentes. Nós trabalhamos com todos, todos os nossos fornecedores são líderes nesses segmentos, em componentes e até alumínio. Que maravilha! Pessoal de casa que ficou interessado, quer fazer uma visita, quer conhecer melhor a equipe, o time Vidrobox, fazer algum orçamento, aonde que vocês estão localizados, como que a gente chega até vocês? Nós estamos localizados na rua João Carrato, 1040, no centro da cidade, tá? Ao lado da Escola Dom Busco. Se caso vocês quiserem também entrar em contato pelo telefone, é 3521 4042. Redes sociais, Instagram, é arroba vidrobox.tl. Facebook, vidrobox.tl. E tem um site também que eu estou sabendo. O site também, www.vidrobox.tl.com.br. Maravilha, Wilthar, obrigada por ter vindo aqui em casa. Foi um prazer te receber aqui em casa. E claro, qualquer dia eu vou dar um pulo lá na sua casa, na Vidrobox. Nós que agradecemos. Obrigado, Tati. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.